Pra todas as mina firmeza, pra todos os caras da peste, vai começar mais uma A Paga do Leste É isso mesmo Vai matar, vai morrer Eu só tenho duas opções, vou que você vai optar Vai matar ou vai morrer Ah, ah, pode falar, ah, 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 ah Esse beat até me lembra o Sabota do Canão E a época que as fitas eram feitas por diversão Onde ninguém se preocupava com sua corrente Era o bumboto no ombro e a ideia quente sempre na mente A ideologia nunca faltava no free Depois começou a repercussão e prontou vários MC E nessa aí vem uns que eu nem conheço E outros faz um freestyle que eu olho e falo E eu não mereço Sem maldade, eu vou te dizer Sinceramente, o free é sério e eu vim pra debater Esses MC que chegou, nós tem que contrariar Mas infelizmente, uns vem e até tem que se igualar Antes era e fazia diferente Mas voa moda vinha e começou a mudar os planos pela frente Mas eu só tô falando, se dó a quem quer, se a carapuça serviu Seja homem ou mulher, leva embora que eu tô dando de presente Pra esse tipo de gente que nunca quer abrir a mente Essa fita de se igualar realmente é terrível Não sou de me comparar, deixa eles chegar no meu nível Que eu converso, que eu não me estresso Por isso eu faço aquilo que acredito Eu sou mulher pontuado Ou seja, a carapuça até serve, camarada Mas quem veste a carapuça nem que dá a cara tapa Então vem na fusão que eu digo assim Esse é o freestyle que é bom, esse é o freestyle ruim Mas agora eu te digo que eu não tô de brincadeira Faço meu ideal, luto pelos meus iguais Mas não vem me atacar colocando o subjetivo Você é minha lancheira e todos sabem o final Porque é isso que eu faço O compromisso eu trago Por isso que eu trago o gosto amargo do meu ser Que é pra eu saber o que eu sou E nunca deixar alguém que vai me dizer o que eu sou E muito menos você Barulhos pra essa batalha, família Cê tá doido Por antes de quem começou, barulhos pra quem gostou das imagens de Ravena Barulhos pra quem gostou das imagens de Winit Winit 1 a 0 e tudo que vai Cê tá maluco Levanta a mão e põe o flash Batalha da Leste, oito anos, o clima E hoje tem o quê? Batalha das mina Nego me julga que eu não sou do tipo que pica com pulga atrás da orelha Faço o que eu digo que eu tenho que fazer Não sou daquele que se junta a ovelha Sabe por quê? Digo por quê? Faço meu filha, tem modo is老師 Quem nasceu pra ser ovelha Nunca pode ser um pastor Entãoruce a gente sai da porna Não se encolha Faça aquilo que impede que sua mente se en corna É questão que eu faço rima e eu já estou bem cheia Eu não sou sua MC daqueles vídeos da aldeia Porque eu tenho a minha verdade, então parceira já me poupe Tô cansado dessa beboizada com ideia Digo de pouco, então você já pega agora Você crê, eu faço meu free, que não carrega Aqueles são difíceis, mas você já sabe Que eu faço igual, você não pega E é isso Ela não pode se igualar Isso é para não ser mais um comum Só que prepotenciar demais Deixa eu te avisar, não leva a lugar nenhum Mas não tem nada de você rima Eu rimo também, então vou na fé Rima todo mundo aqui faz A diferença é que você nariz em pé Mas, semandade, rimo agora, você vai aguentar Sinceramente, você paga de pá Hoje eu vim aqui pra te ensinar Que a realidade é aqui Que tudo que a gente faz do rap nós consome Desde sempre eu faço essa fita Só que eu sempre sigo com meu nome Nunca precisei citar mais ninguém Porque eu sou eu mesmo e faço meu corre, entendeu? E se eu gosto, eu gosto Se eu não gosto, eu não pago de simpatia Porque as ideias não foi o que prevaleceu Terceiro! 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 Senadores, tia, são várias e cinzas Se é terceiro, eu peço pra vocês colocar o flash Devantar a sua mão e dar a sua melhor vibe Na moral, tio, é a última vibe da noite, mano O bagulho tem que ser sinistro, tio Se não for sinistro, não é batalha da leste, certo? Geral com o flash pra cima no bagulho Que essa é a final da final da final da final, certo? 4, 2, 2, 2, certo? É, 3, 2 e 1, 4 DJ Vivência, solta o vídeo e fala Não, mas pra mim vem quando vai ser a vida da vibe Quero ouvir, ó Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste Digam zona, 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 zona Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste Digam zona, 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 zona Cê diz que eu sou nariz em pé Mas isso é o que cê acha Antes cê é nariz em pé do que viver cabeça baixa Então toma, que agora vem a dor na realidade Eu faço o que eu quero, sou dona da minha verdade Sabe por que o Demi se fala que eu sou prepotente? Porque o que eu tenho, eles não têm de ideia na mente E é isso, acaba agora eu vou falar Cê não tem ideia na mente, nem bota no cu pra cagar Demorou Demorou, pode ir pra Ela falou que ela é nariz em pé Para a cabeça não abaixar Eu não sou nariz em pé, também abaixa a cabeça não Porque é com a humildade que você ganha o cifrão Para, você tem que entender Que sem maldade você é pra que eu vim pra debater Porque hoje nas ideias nós te estraxa Que é você pra falar do que eu não tenho Se liga, você se acha Conquistar cifrão, conquistar cifrão Agora eu vou dizer que você cai no meu conceito Cê quer conquistar cifrão, então vai lá pro seu amigão Eu não conquisto cifrão, eu fabrico meu respeito Demorou Você conquista seu respeito, é sem intriga Meu respeito eu já conquistei, mas ele não enche barriga Então fica suave, que agora eu vou dizer Sinceramente, a fita agora eu vim pra debater Por isso que as ideias se consomem Quem é falho de atitude, de respeito, bota a fome E é isso, que a gente tem o que dizer Eu conquisto o que eu quero e o meu prato eu vou encher Só que agora sinceramente eu vim te criticar A fita que cê falou eu vou ter que contrariar Eu sou falho se igual você pode pá Todo zero humano é vale, só Deus que pode julgar Só Deus pode julgar, é ser minha única certeza Mas agora eu digo porque eu tenho a destreza Você diz que critica, agora eu mostro a clareza Eu nunca te critico, deixa o pamã em natureza Demorou, só que agora você tá à toa Eu vou te bater em plena chuva da garoa Deixa com a mãe natureza, pode pá Sem lealdade, mas se ela ver você vai derramar uma tempestade Vai derramar uma tempestade, pode pá Você disse na garoa é que cê vai me matar Então pode vir o sol que a toa vai aproveitar E ainda de Juliette pra curtir bem e legalizar Não precisa de Juliette pra curtir legalizar Juliette é um instrumento pra funkeiro vir posar Sem maldade, agora você não vai entender Que cê é poser pra cara, isso alguém tinha que dizer É poser e porque não é, agora eu não adivinha Acabou de perder o passo, ó que fez que maluquinha Então se liga filha, que isso daqui é rinha Te mando num passinho, passa agora passarinha Ah, ah, pode pá, pode pá, pode pá Fala que eu perdi o passo, pode pá Só que sinceramente eu vim pra desculachar Eu não perdi o passo, essa foi só percepção Até porque MC que foi pior, eu mantei sempre os pés no chão Barulho pra essa batalha, família Você tá maluco, deixa eu respirar Você tá doido, ae, 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 família Sem mais delongas, obrigada pelos sonhos Com a tia do Santos Barulho por ordem de rima Barulho pra quem gostou das imas de Winnie G Barulho pra quem gostou das imas da Avena Vixe, vai ser só Winnie G Avena Eu perdi a voz, não, não, parça A mão, a gente perdi a mão na ordem de MC É, família Bom, pronto, sim, ou que eu toco Ou os pés, se você preferir Para quem gostou das imas da Winnie G Demorou, no visual, no visual Pode abaixar Levanta a mão esquerda, direita Pra ter se o cotoco que gostou das imas da Ravena Winnie G A grande campeã da Equipe da Mazina Perfeito Ae, 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 ae DJ, solta o beat aí pra nós, mano Solta o beat, solta o beat, solta o beat Você está ali da campeã, a gente fará Ae 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri